O tempo é apenas uma trajetória rumo ao futuro. No nosso caso, foi a direção que escolhemos para chegar ao país que todos imaginamos. A trajetória do Grupo Eco Rodovias começou há alguns anos, mas que parece muito mais quando olhamos para tudo que foi construído. Os primeiros passos foram dados já em 1997, por meio da Primave, quando foi adquirida a primeira concessão de rodovias, a Ecovia Caminho do Mar. Um trecho de grande importância para a balança comercial do país e para o turismo do Estado do Paraná. Em 1998 vieram as conquistas de mais duas concessões. Ecovias dos Imigrantes, que opera o maior corredor de importação e exportação da América Latina. Além de uma das rotas mais importantes de turismo no país, o Sistema Anchieta Imigrantes. E a EcoSul no Polo Rodoviário de Pelotas, que liga importantes cidades ao porto do Rio Grande e ao principal acesso de turistas uruguaios e argentinos rumo ao litoral brasileiro. Em 2000 foi criado o Grupo Eco Rodovias, com a integração de todos os seus negócios. Em 2007, mais uma aquisição, a Eco Cataratas, que administra a BR-277, um dos mais importantes corredores do escoamento agrícola até o porto de Paranaguá, e uma importante rota do Mercosul, além de conectar as cataratas do Iguaçu. Após vencer a licitação para administrar o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, em 2009 foi criada a Ecopistas, que liga São Paulo ao Vale do Paraíba, uma das mais importantes vias de distribuição da produção industrial. Um ano depois, o grupo realizou sua oferta pública de ações, abrindo o seu capital. Em 2013, conquistou a Eco 101, principal corredor viário do Estado do Espírito Santo, pela BR-101, e responsável pelo acesso a cinco portos entre a Bahia e o Rio de Janeiro, e pelo acesso às praias capixabas. Em 2015, uma nova conquista, a Ecoponte. Concessão da Ponte Rio-Niterói, principal trecho de acesso entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói, e também com o litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. No início de 2018, três novas conquistas. O Eco Rodoanel em São Paulo, correspondente ao trecho norte do Rodoanel Mário Covas. Eco 050, importante ligação entre Goiás e Minas Gerais pela BR-050. E Eco 135, com trechos da BR-135, MG 231 e LMG 754, que interligam Montes Claros e Curvelo em Minas Gerais. O grupo mantém relevantes projetos sociais e a sustentabilidade faz parte do nosso DNA. Mantemos o compromisso de promover iniciativas que tenham foco na preservação do meio ambiente nas regiões que atuamos. Essa é a trajetória da Eco Rodovias. Com a ajuda dos nossos colaboradores, temos orgulho de ajudar no caminho do desenvolvimento e construir o futuro do Brasil. Grupo Eco Rodovias Legenda Adriana Zanotto Obrigado.